da Neurociência Clínica, uma organização da Fundação Champalimau, em parceria com o PIN Progresso Infantil. Como diretor do PIN, cabe-me agradecer em primeiro lugar aos nossos parceiros da Fundação Champalimau a generosidade de em nós acreditarem e eu fazê-lo tornar impossível este simpósio. Estendo a nossa gratidão a outras instituições aqui representadas e que nos honram com o seu apoio, nomeadamente a Fundação Gulbenkian e a Câmara de Cascais. Em nome da audiência, agradeço a Gabriela Martins da Fundação Champalimau e a Helena Lupe de Carvalho do PIN, bem como a todos os voluntários o trabalho por detrás da cortina. O sucesso desta conferência a eles se deve. Este encontro parte da ideia simples de que os cientistas e os clínicos dividem o mapa do tesouro e que, para compreender o comportamento humano, é útil unir a experiência que o neurocientista desenha no laboratório à percepção do clínico, que testemunha a relação do homem com o seu contexto e o torna no objeto da sua intervenção. Estou convicto de que este Congresso irá aprovar esta acerção. O conjunto de conferências a que vão assistir só foi possível por acreditarmos que Portugal não é um país pequeno ou periférico quando nele se centra a inteligência e a criatividade. Não existe cabeceira numa mesa redonda e é essa a forma do mundo. No PIN encontram-se os técnicos que se sentem em cada encontro com a criança doente, a exaltação de terem o privilégio de resolver um problema e a alegria de poder encontrar a resposta para uma interrogação. Acreditamos que a avaliação do comportamento patológico é uma oportunidade para melhor compreender a natureza do comportamento ajustado. Temos sobre as perturbações do desenvolvimento ideias novas, porque, no que o cérebro diz respeito, pensamos pela própria cabeça. Muitas das preposições que irão ouvir são inteiramente originais e fruto de uma revelação livre da opressão das ideias feitas. Uma equipa assim não poderia encontrar melhor parceiro do que o grupo de neurociências da Fundação Champalimau. O encontro, de início tímido, transformou-se na exaltação da descoberta do que o outro nos pode acrescentar. Essa simbiose dá hoje o primeiro fruto. Saboreiam-no. Não posso, antes de dar a palavra ao primeiro orador, deixar de regressar 40 anos atrás, quando um pequeno grupo de estudantes de medicina seguiam a liderança de um jovem assistente de Neurologia. Num laboratório de estudos de linguagem, num tempo que antecedeu as modernas técnicas de imagem, criavam-se com pouco mais do que papel e lápis, imaginação, curiosidade e inteligência, modelos sucessivamente aperfeiçoados do funcionamento cerebral. O brilhantismo de quem apontava a direção e o entusiasmo de quem a seguia permanecem intactos. Eu era um desses estudantes, António Damasio, o seu líder. A minha dívida de gratidão só poderá ser paga se nunca me esquecer do que me ensinou. Interrogar sempre e assim celebrar o privilégio de existir. Os 400 lugares disponíveis neste Congresso esgotaram semanas antes da sua realização. Tenho bem consciência de que não foi para terem a oportunidade de me ouvir. Por isso termino, para que possam nas próximas horas assistir à forma como em neurociência interagem a investigação e a clínica e como a cultura é o tecido que agrega ao pensamento. Música